Olá família, atendendo a pedidos, pedidos, muitos pedidos, ó, é, muitos pedidos, o que a gente vai aprender hoje? Change a light bulb, change a light bulb, limpar o refrigerador, a geladeira, clean the refrigerator, clean the refrigerator, cozinhar, cook, fácil né, parece, mas é tão difícil. Lavar os pratos, do the dishes, lavar os pratos, do the dishes, fácil também, agora, secar os pratos, dry the dishes, dry é secar, secar os pratos, dry the dishes, tirar o pó, dust, não é dust é clicar lá não, é dust, tirar o pó, dust, olha, dust também significa poeira, né, mas nesse caso é tirar o pó, como verbo ele significa desempoeirar. Lavar roupas, do the laundry, laundry é lavanderia, lavar roupas do the laundry, agora, dobrar as roupas, fold the laundry, fold the laundry, dobrar as roupas, passar as roupas, iron clothes, iron clothes, passar as roupas, respirar, passar, vacuum, varrer o chão, né, sweep the floor, sweep the floor, varrer o chão, Agora, passar um pano molhado, né, seria mop the floor, mop the floor, passar um pano molhado. Agora, se você vai passar um pano, né, na mesa, seria wipe the counter, wipe the counter, você tá passando um pano na mesa, wipe the counter. Ou wipe the table, wipe the table, também é passando um pano na mesa. Quem cozinha na sua casa? Whoop cooks at your house. Quem cozinha na sua casa? Whoop cooks at your house. Minha esposa cozinha na minha casa. My wife cooks at my house. Minha esposa cozinha em minha casa. My wife cooks at my house. Se for sua mãe, se for colocar, my mother cooks at my house. Quem lava os pratos? What does delicious? Quem lava os pratos? What does delicious? Minha irmã lava os pratos. My sister does delicious. My sister does delicious. Quem aspira, limpa ou passa o aspirador? What does in vacuum? What does in vacuum? Meu pai desincoera e passa o aspirador. Vamos trocar a família pra trabalhar. My father does in vacuum. My father does in vacuum. Não é difícil. Você também pode fazer aquele diálogo com alguém, viu? Tipo assim, você faz trabalho de casa? Do you do housework? Do you do housework? Você faz trabalho de casa? Uma pergunta. Toda pergunta. Do you do housework? Com certeza eu faço. Sure, I do. Com certeza eu faço. Sure, I do. Eu lavo os pratos e às vezes eu passo o aspirador. I do delicious and sometimes vacuum. I do delicious and sometimes vacuum. E você? Você faz um trabalho de casa? How about you? How about you? Do you do any housework? Do you do any housework? E você? Você faz um trabalho de casa? How about you? Do you do any housework? Não é house, não. House to buy. Não é house cada. House work. Eu cozinho todos os dias e lavo roupa uma vez por semana. I cook everyday. I cook everyday. And I do the laundry. Once a week. Todas as semanas. Every day, todos os dias. Every week, toda semana. Sometime. Às vezes. Always. Sempre. Always. Sempre. Never. Nunca. Hardly. Ever. Quase nunca. Never. Nunca. Hardly. Ever. Quase nunca. Quem sabe amanhã a gente veja um pouco mais de frases. Mas pega essas frases e vai repetindo elas. Devagarzinho. Pra você poder memorizar. E usa elas. Vai tentando usar elas no seu cotidiano. Se você gostou desse seu joia, seu like, compartilha. Faça parte da família que eu estou sabendo. Te vejo na próxima.